Hey guys, how's it going? Espero que vocês estejam bem, tá? Aqui é o professor Roberto Sobrinho, essa é mais uma aula dedicada ao sétimo ano A e ao sétimo ano B. Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre o Simple Past. Na verdade nós vamos fazer uma revisão do que é que nós aprendemos até agora. Vamos trabalhar do livro de vocês, da página 16 até a página 20. Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria recapitular com vocês aqui é em relação ao passado do verbo to be. Quando nós falamos do Simple Past, lembra que eu falei que nós teremos o passado do verbo to be, o passado dos verbos regulares e o passado dos verbos irregulares. Então a gente trabalhou já com o passado do verbo to be. Como vocês sabem o verbo to be é o verbo ser ou estar. E ele tem duas formas no passado. Ele pode aparecer como was ou como were, tá? E vai ficar dessa forma. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were e they were. Então bem simples. A gente usa was apenas com a primeira e com a terceira pessoa do singular. Com as demais nós vamos usar were, tá? Na forma negativa, nós vamos colocar o not depois do verbo to be. E aí a gente faz sem contração alguma. Ou se nós quisermos, nós podemos fazer a contração do verbo to be com not. Então quando tiver was not, com a contração vira wasn't. Onde tiver were not, com a contração vira weren't. Então bem simples. Forma negativa, coloca o verbo to be depois do not. Ou, perdão, coloca o not depois do verbo to be. Pra fazer uma pergunta, tá? A forma interrogativa é simples. Coloca o verbo to be antes do sujeito e aí você continua a frase. Verbo to be, sujeito e o complemento. Então, simples assim. Essa é a forma interrogativa no passado simples do verbo to be. Porque como vocês sabem, o verbo to be, ele é um verbo especial. Ele tem suas próprias regras. Tanto no presente quanto no passado. Já para os outros verbos, nós podemos dividir eles em verbos regulares e irregulares. Nós ainda não trabalhamos com os irregulares, mas trabalhamos com os regulares. Vamos revisar agora. Então, para um verbo regular é bem simples. A gente vai usar o sujeito e colocar ele no passado. E como é que um verbo regular fica no passado? Ele vai seguir algumas regras. Tem alguns padrões que os verbos regulares seguem para formar o seu passado. Para a maioria dos verbos, a gente só coloca é de. Então, a gente viu que para fazer o passado da maioria dos verbos regulares é simples. Você coloca é de. Exemplo? To work, worked. Paint, painted. E assim vai. Se o verbo terminar em é, a gente não coloca é de novamente. Coloca apenas de. Love, loved. Lie, lied. Bem simples também. Se o verbo terminar em consoante, vogal, consoante. Aí a gente vai ter que duplicar essa última consoante. E só, então, adicionar o é de. Então, bem simples. Se o verbo terminar em y, a gente vai ter que observar quem é que vem antes desse y. Então, antes do y veio uma consoante, tira o y e coloca i, é de. Antes do y veio uma vogal, não tira o y, mantém ele lá e coloca apenas o é de. Tá certo? Então, para fazer a negativa, a gente aprendeu que vamos ter que usar o verbo auxiliar do passado, que é o did mais not. Então, sujeito, did, not, ou a forma contraída, didn't, e o verbo principal no infinitivo. Então, se ele tem recebido é de na afirmativa, na negativa e na interrogativa ele não recebe é de. Ele volta para a forma dele base, que é a forma do infinitivo. Então, no exemplo, I didn't work yesterday, I é o sujeito, o didn't é a forma contraída do did not, e o work é o verbo trabalhar no infinitivo. Para fazer uma pergunta, a gente vai colocar o verbo auxiliar, o did, antes do sujeito, e o verbo principal também vai estar no infinitivo, ou seja, sem é de. Did you work yesterday, você trabalhou ontem, did, é o verbo auxiliar, they want to do you, que é o sujeito, e o work é o verbo principal, o verbo trabalhar no infinitivo aqui, tá certo? Então, agora, vocês vão fazer algumas atividades do livro, tá? Página 16 até a página 20. E daqui a pouco, eu estou de volta para fazer a correção dessas atividades, ok? Então, thank you so much, guys, I'll be right back.